Oi gente, em Carmen Silva de Iranduba, Amazonas, para mais um vídeo do canal. Pessoal, o vídeo de hoje é sobre as marantas. Vou mostrar elas e dar a minha dica de cultivo aqui, tá bom? Mas antes do vídeo, eu mostrando aqui para vocês a minha luz, minhas luzes que eu coloquei aqui no pergolado. Não dá para ver muito bem porque ainda está de dia, são 5 e 10. Ainda 5 e 10, quase anoitecendo, inclusive o tempo está fechado aqui, pessoal. Olha aqui em cima, está bem legal, com luzes, não sei se dá para ver. Acho que não dá para ver muito bem, né? Porque, olha lá. Não dá para ver muito bem, mas ficou muito legal depois que colocou as luzes, pessoal. Aqui embaixo tem outra, eu coloquei três luzes, ó. Dá um reflexo assim nas plantas, bem legal. Mas não dá para ver muito bem porque ainda é de dia, chovendo bastante aqui, pessoal. Muita chuva, desde duas horas da tarde que chove. Inclusive, eu não ia fazer vídeo para vocês hoje por causa da chuva. Mas eu resolvi gravar esse videozinho para vocês. Mas antes, eu quero mandar um beijo para a Eliette Costa. Beijo, Eliette Costa. Ela mora em Pernambuco. Ela disse, Carme, manda beijinho para mim, sou sua fã. Muito, muito obrigada, Eliette. Beijo para você e para todas as pessoas que comentam os meus vídeos com muito amor. Só tenho a agradecer a todos, todos vocês. E vamos para o vídeo. Gente, eu começo com essa aqui. Pessoal, eu não sei o nome de todas. Sei de algumas, tá bom? Mas o importante mesmo, eu acredito, é vocês verem as minhas marantas. Todas molhadinhas da chuva. E eu vou, da minha humilde experiência de cultivo que eu tenho aqui com elas, porque, pessoal, eu já tive muita dificuldade de cultivar as marantas. Ó, essa está saindo uma flor ali. Tem duas flores aqui. Acho que não está focando muito bem. Foca. E eu já tive muita dificuldade de cultivar as marantas. Mas, graças a Deus, depois que eu peguei, assim, o fio da meada, como diz o ditado, eu super estou amando cultivar. Inclusive, eu vou mostrar algumas que eu comprei recentes. Essa aqui é das minhas primeiras, pessoal. Eu amo essa maranta. Eu tenho um xodozinho por ela, porque é uma das primeiras marantas que eu tive aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra você. Ela está bem grande, bem grande, bem grande, bem grande. Eu coloquei ela aqui no chão. Ela não é cultivada aqui, não, tá, gente? Eu só trouxe nenhuma delas. Eu só trouxe pra fazer o tuzinho pra vocês. Mas nenhuma é cultivada aqui. Aqui embaixo eu tenho essa aqui. Essa bonitinha também aqui. Eu não sei o nome dela. Eu só sei que ela é uma... Ai, meu Deus, está desfocando. Uma maranta muito engraçadinha com esses detalhezinhos aqui. Eu acho ela também muito engraçadinha. Ó, tem umas que tem o verso colorido. Essa aqui, por exemplo, ela tem os versos coloridos, gente, ó. Bem coloridos, né? Bem roxo. Tem umas que não tem. São simplesmente só verde. Por exemplo, essa aqui não tem, ó. O verso colorido. Essa aqui... Desculpa o barulho, pessoal. Essa aqui é a maranta riscada. Ela está bem grande também. Deixa eu puxar aqui pra você ver, ó. Como ela está bem grande. Também ela foi uma das minhas primeiras marantas. Eu estou também amando cultivar bonita. Porque ela fica muito, muito ornamental também. Ela ainda não floriu essa aqui. Mas estou aguardando a floração dela. Essa aqui é a maranta riscada. Pessoal, eu tenho 21 marantas. Tá bom? Eu... Pra quem não tinha nenhuma, porque eu tinha dificuldade de cultivar, já tenho 21. Eu tenho essa aqui também, gente. Que também é bem bonita. Com detalhe... O meio da folha é todo um verde escuro. É um verde, é um cinza, né? Parece um cinza. Também uma maranta. Também muito bonita. Tem um verso colorido. Ela, olha só. Ela está assim. Essa aqui tem pouco tempo que está comigo. Acho que tem uns dois meses. Está se adaptando também. Tenho essa aqui também. Deixa eu puxar aqui pra você ver melhor. Essa aqui tem também um verso colorido. Ou um verso bem roxo. Também tem as folhinhas bem decorativas. Ela está assim. Muito lindinha também. Choveu muito aqui já, gente. Como eu falei no começo do vídeo. Muita chuva. Desde duas horas da tarde que está chovendo. Eu tenho essa aqui, por exemplo. Essa daqui, gente. Eu tinha muita dificuldade com essa maranta. Ela enrolava as folhas. E noía. E noía. Aí, eu ganhei essa outra. Aí, eu tive uma e morreu. Aí, eu ganhei essa outra aqui de uma amiga. Inclusive, eu fiz até o vídeo. Por último. Que está aí na... Aí, no aplicativo. Na plataforma. Foi ela que me deu essa maranta. A Leila. Essa daqui é a maranta variegata. Também tinha muita dificuldade. Ela enrolava as folhas. E era aquela coisa, gente. Também é uma maranta muito bonita também, né? Olha só. Essa outra aqui é a maranta zebrina. Que também é essa que eu tive. E uma já morreu. É a primeira que eu tive. Eu não soube cultivar bonita. Ela ainda morrendo. Aí, eu ganhei... Bem, não. Comprei essa daqui. De uma amiga. Essa aqui é a maranta zebrina. Que também é bem decorativa. Essa maranta. E agora, depois que eu arranjei um cantinho pra elas. Ela está se desenvolvendo assim. Muito, muito bem. Essa aqui é a maranta zebrina. Que está desse jeito aqui pra você. Tenho essa outra aqui do lado. que também ela foi das minhas primeiras marantas. Eu cultivava ela dentro de casa. Mas ela não se adaptou muito bem dentro de casa. Apesar de ser uma planta que pode ser cultivada dentro de casa. Mas ela não estava se adaptando. Eu peguei, tirei e coloquei ela pra cá. Pra fora. Também tem um verso coloridinho. Desculpa o barulho. Que tem um pessoal trabalhando ali. Que trabalha com ferro ali. E eles estão pegados ali. Essa daqui foi também... Está bem desenvolvida também essa maranta. Foi uma das minhas primeiras. Tem essa outra aqui. Também. Que essa daqui... Também não tem muito tempo comigo. Acho que tem mais ou menos uns... Também uns três meses. Inclusive, depois que eu fiz o replante dela. Nascendo bastante folhas. Ali. Ali. Quando as folhinhas estão nascendo. Elas são meio amareladas. Depois que eu fiz o replante. E está nascendo muita folhinha nova ali, gente. Não sei se dá pra ver. Que assim, ó. Que... Essa daqui, se eu não me engano, é a... Pena de pavão? Será que é isso? Acho que é a maranta pena de pavão. Se não me engano, tá, gente? Que eu não sei o nome de todas. Eu só sei mesmo... Que elas são as marantas. Assim, eu estou apaixonada pelas marantas, gente. Porque... Elas são muito decorativas, né? E quando elas se adaptam num lugar. Aí, pronto. Elas vão embora. E vão que vão embora. Em cima dessa prateleira. Eu trouxe algumas pra mostrar. Pra ficar melhor pra mostrar. Porque elas ficam ali atrás, gente. Naquele cantinho ali, ó. Naquela prateleira ali. Dá pra ver, né? A maioria fica ali. Mas não tinha como mostrar. Que fica bem apertadinho. Ó. Fica um espaço bem apertado. Que tem essa aqui. Já tem aquela prateleira ali. Ficava muito apertado. Aí, eu trouxe pra cá. Pra mostrar melhor pra vocês. Ó. Tenho esse vaso aqui. Com essa bonitona. Que também tem um verso bem colorido. Essa amaranta também é muito linda. Eu acho ela muito decorativa. Gente, as marantas. Pra mim, todas são bonitas. Todas. Elas têm os detalhes. Cada uma mais linda que a outra, né, gente? Esse vaso aqui tá bem cheio, ó. Bem cheio, bem cheio. Aqui tem essa daqui. Essa espécie aqui. Tem essa outra espécie aqui, ó. Que também é bem bonita. As folhas dela. Olha só. Opa. Tremendo foco. Não tá. Ela tá assim. Esse pezinho aqui, assim, ó. Muito bonita também essa amaranta. Eu acho. Ah, gente. Como eu já falei, né? Daqui a pouco eu vou dar dicas de cultivo. E mostrar algumas que eu comprei recentemente. Inclusive de uma amiga que mora no Espírito Santo. Uma capixaba. Gente boa. Muito gente boa ela. Tem essa aqui. A amaranta cascavel. Só que essa daqui é aquela que não cresce muito, gente. É a mini. Mas tem uma que cresce bastante. Tem umas folhas enormes. Essa aqui é a mini. Ela não cresce muito. Ela só enche o vaso. Tá com algumas folhinhas novinhas aqui, ó. Folhinha novinha. Folhinha novinha. Ali mais folhinha novinha. E ela tá assim, ó. Essa daqui é a amaranta cascavel. Tenho essa outra aqui também. Que é conhecida como amaranta barriga de sapo. Essa daqui também eu tive... Eu tinha muita dificuldade. Inclusive eu tinha uma que morreu. Essa aqui é outra que eu adquiri recentemente. Logo no começo. Quando eu comecei... Gente, eu tinha até desistido das amarantas. Eu não queria mais cultivar. Dizia assim, ah não, não vou mais cultivar as amarantas não. Porque eu tenho dificuldade. E só... Eu acho que mais ou menos, pessoal, eu perdi umas 5. Umas 5 amarantas eu perdi. Porque eu tinha dificuldade de cultivá-las. Mas, gente, eu vou falar pra vocês. Não tem segredo nenhum. Pelo que eu pude observar das amarantas. É local. Se você encontrar, gente, um local pra deixar a bonita. Pra cultivar. Gente, as amarantas não gostam de quintura. Até mesmo se você deixar ela num local que não dá sol. Mas pega muita quintura. Elas não ficam bonitas. Elas enrolam as folhas. E começam a ficar feias. E às vezes, finda morrendo. Mas, se você achar um lugarzinho que é fresquinho aí na sua casa. Ou você tem uma árvore. Que você pode deixar a bonita debaixo da árvore. Gente, elas vão amar. Pelo menos... Eu não tenho uma árvore aqui no meu quintal, pessoal. Infelizmente, gostaria muito de ter. Mas elas gostam. Elas amam ficar embaixo das árvores. Essa aqui também é bem colorida o verso dela, ó. Ela é peludinha. Ela tem uns pecilos, pessoal. Bem peludinhos. Não sei se dá pra ver na imagem. Mas é amaranta também muito engraçadinha. Ela tem as folhinhas enroladinhas assim, ó. Parece, assim, uma costura de zigue-zague, né? Que foi feita nela. Essa aqui é a peludinha. Que eu acho ela muito fofinha. Essa daqui também... Eu mostrei agora há pouco uma parecida com ela. Mas a outra tem o verso colorido. E essa aqui não tem o verso colorido, ó. É o verso verde mesmo. Outra coisa que as marantas amam. Se você puder deixar ela num cantinho, onde você pode jogar água, tipo uma varanda, um corredor da sua casa, uma calçada do lado de fora, que não dá nenhum sol, é fresquinho. E você pode molhar o corredor, pra você não ficar molhando ela toda hora, né? Porque as marantas gostam muito de umidade. Elas vão amar, gente. Se você puder deixar aí num cantinho onde você pode molhar, onde elas estão sendo cultivadas, elas vão amar. Aqui as minhas, eu não costumo jogar água nas folhas com borrifador. Eu jogo mesmo com as mangueiras. Somente quando tá muito quente, por exemplo, eu faço isso uma vez por dia. Mas quando tá o tempo de chuvoso, assim como tá esses dias, eu não jogo nada. E elas ficam lá no cantinho que elas gostam de ficar. E acabou-se a história. Essa aqui, por exemplo, eu comprei da amiga Leila. Lá onde eu fiz o vídeo, eu comprei essa plantinha dela. Essa aqui é a maranta rubi. Como eu tô fazendo coleção de maranta, aí onde eu vejo uma que eu não tenho ainda, eu já quero comprar. Essa aqui é a maranta rubi também, que é bem bonita. Ela tem esse verso bem rubro, né, gente? Eu deixei ela num cantinho ali, num cantinho bem fresquinho. E ela super tamanda e já tá nascendo aqui folhinha novinha. Outra que eu comprei da amiga Leila foi essa aqui, ó. Essa aqui que é a maranta medalhão. Ela é uma maranta também bem bonita. Ela fica com as folhas enormes, essa maranta. Maranta é calatéia, né? Calatéia é maranta. Enfim, conheço maranta e calatéia e calatéia é maranta. Ela tá nascendo uma arte floral aqui, ó, gente. Uma arte floral muito engraçadinha. Essa aqui eu conheço ela por maranta medalhão. Muito bonita também os detalhes dela, né, gente? Olha só. Elas são assim, de encher os olhos, essas marantas. Todas elas, todas. Só que tem umas, pessoal, o que eu pude observar, que são mais fáceis pra cultivar. Outras são mais difíceis. Por exemplo, aquela variegata que tem bastante, a folhinha fininha. Ela é bem chatinha. Ó, gente. Vou mostrar essa outra aqui pra vocês, ó. Essa aqui ela tá se adaptando ainda. Essa aqui eu comprei de uma amiga que mora, como eu falei agora há pouco, no Espírito Santo. A Alessandra. Gente, o Facebook dela e o Instagram é Casa das Plantas. Se você conseguir, ela tem muitas plantas legais. Ela entrega pra todo o Brasil. Inclusive aqui pro norte, aqui pra Iranduba. Chegou com quatro dias, pessoal. Minhas plantas não chegaram assim tão bonitas, não. Porque quatro dias, né, gente? Quase no quinto dia eu peguei. Mas aí, elas vieram bem. Não tava assim... Claro, né? Tava um pouquinho desidratado. Porque é normal você... Né? Uma planta ficar quase cinco dias dentro de uma caixa. Não tem como ela não desidratar, né? Tá mais ou menos... Dois meses que eu comprei essas plantinhas dela. Essa aqui eu comprei dela. Essa amaranta aqui, bonitona. Ela é super confiável, tá, gente? Ela entrega pra todo o Brasil. Essa aqui eu comprei dela. Que também já nasceu folhinha nova aqui. Ela veio com duas folhinhas, ó. Já nasceu folhinha nova aqui. Ela também gostou bastante do local onde eu deixei ela. Essa aqui também eu comprei dela. Essa aqui também é uma amaranta muito bonita. Tá se recuperando ainda da viagem. Mas já tá nascendo ali brotinho novo. Olha só, gente. Fiquei super feliz. E eu vi agora quando fui fazer o tour pra vocês. Nem tinha visto ainda. Ela é muito bonita, essa amaranta, ó. Muito, muito ornamental ela. Essa aqui também eu comprei da Alessandra. Lá do Espírito Santo. Capixaba. Minha amiga Capixaba. Que é gente boa. Muito educada. É só você procurar ela aí no Instagram. Eu vou até deixar o número do telefone dela. Caso você queira pedir planta dela. Ela entrega pra todo o Brasil. Essa aqui também eu comprei dela, ó. Essa aqui já tá nascendo folhinha nova. Ali também não tinha visto, olha. Já tá assim bem recuperada essa plantinha. Ela chegou bem baqueadinha. Um pouco desidratada. Porque foram quase cinco dias. Ela mandou na segunda-feira. E eu recebi na quinta-feira, gente. Então assim, é claro que as plantas sofrem, né. Mas assim, eu recomendo. Se você quiser comprar dela. Vocês não vão se arrepender. Porque ela é muito confiável. Tá, gente? Gente, outra coisa. Outra coisa. Uma experiência muito legal que eu tive com as marantas. Foi colocar, gente. Nessa aqui não tem. Mas essa aqui tem. Deixa eu mostrar pra você. Foi colocar esfagno. Acho que você deve saber o que é esfagno, né. É porque acabou meu esfagno aqui, ó. Isso aqui é esfagno, pessoal. É um musgo. Acho que é musgo, né. Que fala. Isso aqui é um esfagno. É um... Tipo assim, um... Um pelinho, sei lá. Porque eu não tenho pra mostrar pra você direitinho. Pra mostrar pra você direitinho. Mas, gente. Como ela gosta de umidade. Aí você pega e você coloca assim no cantinho dela, ó. Assim em cima da superfície mesmo. Aí você deixa. Ele fica todo tempo úmido. Não fica encharcado, gente. E as marantas adoram. É uma dica muito legal. Se você tiver aí na sua cidade. O esfagno. Compra e coloca. Também a adubação que elas também amam, gente. É esterco de gado. Bem curtido. Se ela tiver aí feia a sua maranta aí na sua casa. Uma maranta feinha. Sem vida. Sem força. Compre esterco de gado, pessoal. E coloca. Não precisa nem aterrar. Basta você colocar em cima, assim, ó. Na superfície do vaso. E deixar. E molhar. Gente. Elas ficam com uma força muito legal. Muito, muito legal. Mas a dica principal, gente. Que eu dou pra vocês. É a seguinte. Encontre um local. Onde sua maranta vai gostar. Se você encontrar esse local. Onde tem sombra. É fresquinho. É úmido. Você vai ver. Que a sua maranta. Vai ficar. Uma belezura. Essa aqui também. Lá tem esfagno. Lá embaixo. Não sei se dá pra ver. Tem esfagno, tá, gente. Essa é a principal dica. E se você puder molhar o local. Onde ela fica. Pelo menos uma vez por dia. Quando tá muito quente. E molhar as folhas com mangueira. O borrifador. Pelo menos uma vez por dia. Também elas vão amar. E claro, né, gente. Colocar um substrato. Não muito drenado. Porque como ela gosta de umidade. Não precisa ser muito drenado. Mas esse aqui, por exemplo. Isso aqui é barro. Barro comum misturado com carvão. Com areia. Tá, gente. Terra, assim. Terra vegetal. Terra de quintal. Foi o substrato que eu plantei. Essas aqui que chegaram do Espírito Santo. Que eu falei pra vocês agora há pouco. É o substrato que tá nelas, pessoal. Não tem nada de segredo. Carvão. Elas gostam muito de carvão. As amarandas. Aí pega uma terra vegetal. E acha um local pra elas ficarem, pessoal. Um local, assim, bem legal. Que depois você me fala aí nos comentários. Carmem, eu tive dificuldade com amarandas tal. E agora, com a sua dica, eu consegui cultivar. E elas estão bonitas, minhas amarandas. Compartilhem comigo uma experiência que você... Se você tem dificuldade de cultivar as amarandas ou não. Tá bom? Eu adoro interagir com vocês. Eu respondo com o maior prazer do mundo. Eu só tenho a agradecer a todos vocês pela gentileza. Eu amo. Ainda mais quando eu já conheço vocês. Olha. A fulana comentou. A ciclana comentou. A fulana lembrou. Gente, eu fico muito, muito feliz. Sabe? Muito, muito feliz com a interação de vocês. Isso é um incentivo. E assim eu posso compartilhar a minha humilde experiência do meu cultivo aqui com você. E qualquer coisa, gente, que você tiver dúvida, é só me perguntar que eu respondo com o maior prazer. Tá bom? Fiquem todos com o Papai do Céu. E até o próximo vídeo. Bye, bye.